Oi e aí pessoal da Aerografia vou fazer um unboxing aqui pessoal primeiro eu vou contar um caso né alguns anos atrás eu comprei uma reducer né um redutor da Createx 4012 e cara demorei alguns anos para poder abrir ele tava lacrado quando eu fui usar ele que eu fui diluir e a tinta da Createx a tinta raleou todinha e aí eu pude entender que eu tinha perdido o diluente da Createx entrei em contato com o pessoal da Createx entrei em contato com o pessoal da Spray Gunner foram eles que me revenderam 900 ml de diluente e aí cara para minha surpresa depois de mais ou menos três quatro anos que eu tava com o diluente guardado e eles resolveram me enviar um novo tá e eles enviaram por Fedec menos de uma semana cara menos uma semana eu vou abrir aqui poder mostrar para vocês deixa eu ver se eu posso mostrar para vocês e depois eu edito isso não tem problema deixa eu ver se eu posso mostrar para vocês nessa parte aqui ó tá mostrando o imposto 60% 138 reais 303 é 222 reais total então tinta para carro legal então eu não paguei taxa nenhuma né não sei que vai chegar uma taxa para mim aqui depois eu não tô sabendo disso mas foi isso que chegou depois eu vou tentar dar uma olhada você tem que mandar tudo direitinho um monte de etiquetas e vamos abrir aqui o pacote para a gente ver o que tem aqui dentro né dessa forma que vem embalado tem que descobrir qual que é a taia aqui que abre o cartãozinho de lá eu nem sei o que aqui é acho que é só para o espaço olha eles mandaram ainda cara um 40 30 para mim que legal apesar que isso aqui cara isso é um negócio que não dura velho não parece que tem mais alguma coisa que eles mandaram para mim cara eles mandaram uma cor prata que bacana o pessoal estregou né os caras são fantásticos velho vou te falar os caras são massa olha aí pessoal isso aqui nada mais nada menos que 900 ml 960 ml de 40 21 redança esse é o mais novo redutor da Criatec está falando aqui para adicionar 10 porcento por volume e aqui tem outras informações que como cuidados né falando o material novo que eles estão colocando aqui ó metoxi e propanol muito legal esse é o mais novo redutor eles prometem com esse redutor eles prometem menos ponta seca e tal na redução da tinta ó cara tem muito diluente aqui para eu que uso aos poucos né eu uso bastante mas eu uso aos poucos e eu aprendi uma coisa interessante aqui vou colocar para vocês verem porque que esse aqui é tudo brinde da espregando esses dois aqui esse aqui também cara é como se fosse quase que um brinde né porque poxa comprei já tem muito tempo o redutor só achei só achei muito ruim perder 960 ml de redutor né cara não queria perder isso tudo por isso que eu entrei em contato com eles e foi bom que eu consegui ganhar um redutor novo e consegui também é ganhar esses itens aqui cara nossa pessoal da Criatex Colors e da espregando estão de parabéns cara pelo pós venda que eles fizeram aí depois eu vou trazer um vídeo para vocês mostrando para vocês eu não sei se eu vou fazer junto com esse vídeo aqui mas eu vou trazer um vídeo para vocês mostrando o 4021 em ação o que que eu achei dele eu achei a cor um pouco diferente né não sei se é um plástico mas tá meio acinzentado né não sei depois vou mostrar para vocês beleza pessoal um abraço a todos vocês aí pessoal deixa um like no vídeo e até mais tchau